Andinos, inclusive, está depositado ainda na Biblioteca Nacional da França, Biblioteca Nacional de Paris, esse manuscrito não é completo, ou seja, o Galan, quando traduziu, ele traduziu um livro chamado Mil e Uma Noites, cujo conteúdo era de Mil e Uma Noites, tudo bem? Tudo bem. Só que o manuscrito do qual ele dispunha, era um manuscrito incompleto, era o único que ele tinha, esse manuscrito tinha 282 noites contadas, era um manuscrito incompleto, um manuscrito ao qual faltavam três quartos, digamos assim, e a questão que se colocou foi, ué, mas o que ele fez? E de fato, o que ele fez, precisou de pesquisa, e aí se verificou o quê? Comparou-se aquilo que o Galan traduziu de fato, com o que existia, e aí se percebeu que na verdade, a análise evidencia que, o que o Galan fez hoje, você não pode chamar exatamente de tradução, para nós, a nossa concepção de tradução hoje, desde o 19 até, não tem nada a ver com aquilo que o Galan fez, o Galan faz uma paráfrase, uma adaptação, ele, como diz o Borges, ele é decoroso, as Mil e uma Noites não são uma obra para criança, apesar de terem sido produzidas, terem sido, vamos dizer assim, a divulgação delas tenha levado a crer que se trata de uma obra de contos infantis, histórias de fada voltadas para a criança, o fato é que elas não têm essa característica, elas são, são histórias que não têm nada de inocente, são histórias que discutem questões éticas, morais, assim, pesadíssimas, e também são histórias que contêm uma grande dose de, do que a gente hoje chamaria de obscenidade, pornografia, pornografia talvez não, mas obscenidade, pornografia porque a palavra pornografia está associada a outro tipo de produção, mas são histórias obscenas, não tem nada de infantil, aliás, elas não são contemporâneas de literatura infantil, quando o Galã as traduz no século XVIII, não havia literatura infantil, e muito menos na cultura árabe, não havia nem na Europa, nem na cultura árabe, uma literatura que você pudesse chamar de literatura infantil, ou seja, eu brinco dizendo, não havia nem literatura, nem infantil no XVIII, portanto, não era uma coisa nem outra, mas enfim, o Galã, por exemplo, tem uma passagem célebre, logo no começo, em que um rei, ele precisa se convencer, de que a mulher dele de fato o trai, então ele se esconde, e consegue ver a traição, perpetrada pela mulher, e o texto árabe tem uma longa descrição, de como é essa traição, de como se deu a traição, enfim, com quem, com quantos, com quantas, onde o texto árabe tem uma página e meia, Galã pôs assim, viu o suficiente para se convencer de sua infâmia, ponto, não é? Mais nada, é interessante, é decoroso, não é hipócrita exatamente, talvez poupe, e como disse para mim um colega de francês, isso também mexeu com a imaginação, dos leitores franceses da época, porque o suficiente, inclusive a expressão, ela parece inocente, viu o suficiente para se convencer da sua infâmia, mas na verdade ela é muito interessante, porque ela é interpretável, o que era, porque a infâmia, o suficiente, são históricos, não é? quer dizer, aquilo que é suficiente, tem uma historicidade, o que é suficiente em um momento, no outro não é, não é? Então o que para nós hoje seria suficiente para a nossa infâmia? Talvez, muito mais do que, não é? o que aquele pobre rei viu, no século XIII, traduzido para o XVIII francês, mas, de qualquer maneira, o que importa, o que sobreleva a notar, é que, a tradução do Galã, e veja, eu não estou falando mal, eu nunca falei mal de tradução nenhuma, porque, Galã era um respeitabilíssimo arabista, ele sabia muito o árabe, e se ele fez o que fez, não fez para, não fez porque não soubesse, fez porque, no tempo dele, era assim que as coisas se faziam, agora não se trata jamais de falar mal, de uma pessoa, de um erudito do porto do Galã, e de outro, simplesmente o que ele fez, para mim hoje, não só para mim, não é uma tradução, tanto que ele é considerado uma obra-prima da literatura, quer dizer, o texto do Galã, é uma obra-prima da literatura francesa, mas, você não pode considerá-lo uma tradução hoje, tanto que ele não é mais lido assim. Bom, então a comparação mostrou isso, que em muitas passagens, Galã, o Galã que ele fez, no que ele traduziu, cortou, adaptou, explicou, diminuiu, aumentou, por exemplo, por exemplo, tem passagens, passagens de casamento, por exemplo, no texto, que são longas, então, na antiga tradição árabe, hoje até, em alguma região do interior, quando havia o casamento, quer dizer, o noivo ficava ali, e a noiva, então, ela fazia, ela era trazida, umas dez vezes, então, ela vinha, desfilava diante do marido, junto com as, com as aias, vestida com uma roupa, aí ela entrava, punha outra roupa, e vinha, e fazia um novo desfile, ali os convidados, isso, às vezes, tem descrições nas Bílias Manoites, que são as dez vezes, são dez passagens iguais, em que simplesmente muda a roupa, ela vai lá dentro, põe outra roupa, o que o Galan fez? Ele cortou isso, certamente, movido por um escrúpulo assim, isso vai entediar o leitor, o meu leitor francês, então, ele corta isso, ou tem a coisa do decor, o que o Borges diz, Galan é um tradutor decoroso, ele não, então, viu o suficiente, para se convencer da sua infâmia, então, você tem esses procedimentos, naquilo que ele, traduziu, agora, havia as coisas que ele não, exatamente, não traduziu, porque você não consegue encontrar o original, então, não havia nas Bílias Manoites, então, se percebeu que ele fez o quê? Ele introduziu, textos, de outros lugares, nas Bílias Manoites, ou seja, Simba, a história do Simba, o navegante, que, da qual ele dispunha, num manuscrito, que não pertencia às Bílias Manoites, o que ele fez? Ele pegou, essa história, introduziu nas Bílias Manoites, pegou outras obras árabes, que ele tinha consigo, e introduziu nas Bílias Manoites, e agora, havia histórias, também, que, não se encontrou manuscrito nenhum, nem das Bílias Manoites, nem não das Bílias Manoites, simplesmente, não tinha manuscrito, histórias, por exemplo, do Ali Babá, e do Aladim, são duas histórias, cujos originais árabes, não foram encontrados, em lugar nenhum, isso, inclusive, deu margem, a muita discussão, se inventou uma história, se inventou não, se imaginou uma história, que, na verdade, o Galã teria recebido, quatro volumes, não três, do amigo dele, e teria queimado um, antes de morrer, o que é, assim, estranho, o Galã, ele deixou, diários, deixou, carnês, em que ele fala, não são diários, como os nossos hoje, mas ele registra coisas, que ele fez, em nenhum instante, ele fala, não fala que queimou nada, então, a impressão que eu tenho, é que ele, quer dizer, em um dos carnês dele, ele fala que se encontrou, com um maronita sírio, chamado Hanadyap, em Paris, e que esse maronita, teria contado, histórias para ele, e de fato, lá nos carnês dele, em uma passagem, você tem um resumo, da história do Alibaba, não é? Você tem um resumo, da história, então, essa história, ele ouviu, de fonte oral, e o curioso, o curioso, é que, ela está resumida ali, não é? Você não sabe exatamente, como ele ouviu, o que ele ouviu, não é?